Com a família, a gente sabe que pode contar. Família cuida, apoia, inspira, mostra um mundo novo. Família é porto seguro, é torcer e comemorar junto. É comemorar junto mesmo. É se divertir sempre. Sentir aquele orgulho que só quem faz parte de uma família sabe. É saber que grandes conquistas começam em casa. Ah, família é família. Colégio Módulo, há 25 anos, educando como uma família. Amém. 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 Amém.